11 de setembro Enquanto a CIA financia a hipocrisia americana Pra manter a hegemonia Enquanto o sonho se derrama Propagando o mar de lama Sabotando seus rivais Fazendo guerra pelo mundo inteiro Em maldita Quem fala não pensa Quem pensa não cala não Quem fala não pensa Quem pensa não cala não Quem fala não pensa Quem pensa não cala não Quem fala não pensa Quem pensa não cala não E quando viver é sócio E o objetivo é o ócio O prazer de ter poder é dinheiro, petróleo É óbvio Mas o civil foi morto E o ataque não termina Recapou em Bagdad ou Israel na Palestina Rocinha, Serro, Corá Irajá, Chapéu, Mangueira A menina da Cicria se espelhando na bandeira Na favela, na família Onde o herói é o vilão E o exemplo vem de quem no pelo assado vacilão Quem fala não pensa Quem pensa não cala não Quem fala não pensa Quem pensa não cala não Quem fala não pensa, quem pensa não, cara, amor Quem fala não pensa, quem pensa não, cara, amor Onde diz respeito brindade, lembro da cama, é As malas e lágrimas e traga felucarinho A sua vida, a sua filha direto, o alma também Acabutando o mundo a história e o homem descansou Outro paz em a filhocinha, com presse alergo orucana A sua origem, a periga, ensaio de pera Morrando uma dinâmia, separando os canje vais Fazendo carboca, batendo o mundo o cara Quem fala, não pensa, quem pensa não cala não Quem fala, não pensa, quem pensa não cala não Quem fala, não pensa, quem pensa, quem pensa não